Salve galera, tô com o Clássico da Letra com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O negócio está complicado aqui, hein, velho Olha a invasão de vingança que apareceu aqui Mano, olha só quem invadiu a minha paz, hein, galera E a gente vai fazer a vingança ainda por cima, tá, mano Beleza, a base, capeta Eita, é isso mesmo, tá, galera Olha, o capeta invadiu a minha base aqui, beleza E agora eu vou fazer a vingança Nossa, mano, eu tosei a arma, galera Deixa eu pegar uma arma aqui nas mensagens mesmo, tá, galera Vamos fazer aqui agora a vingança, rapaz, do capetinha Simbora Galera, já considera deixar o like só aí para fortalecer, beleza Beleza, ó, aqui na capa não tem nada É, não tem moto Beleza Cadê a base do capetinho? Ah, beleza, então Então encontramos aqui, tá, galera Vamos quebrar essa parte aqui Primeiro, ó Essa é a base Aí ela é gigante, né Ah, não tem nada C4, né Vamos estar utilizando C4 aqui nessa parede Aqui na porta Eita, nóis É isso que eu tô falando, tá, velho Agora, beleza Vamos quebrar esse povo aqui Vai vir zumbi, tá, galera Ó, já veio um pé de cabra ali, mano Tá utilizando ele aqui, né Beleza A zumbizada vai vir Eu vou fazer a eliminação deles aqui, tá, galera Ainda bem que eu tirei o cutelo ali das mensagens Fazer um corte ali Vou fazer a eliminação deles aqui E aí, galera Nossa, até quebraram a minha roupa E eu tava com a roupa já meia zoadinha, né, mano Só que vai vir outra leva de zumbi aqui Beleza 34 Tá, então encontramos aqui o bilhete vermelho Tá, bilhete amarelo Vou colocar esse aqui pra trás, né Bem simplesinho mesmo Vou abrir agora esse outro baú Eu vou fazer o seguinte Deixa eu dar, olha Não vai dar pra eu prender esses zumbis, não, né Dá pra eu prender eles aqui com a moto, tá, galera Eu faço a eliminação deles aqui Através da moto, tá Mas vamos quebrar os baús ali Beleza 34 42 Chave inglesa, tá Carvalho Beleza Só que por um C4 não vale a pena, não Tá, galera Por enquanto Não vale a pena, não Deixa eu pegar a moto aqui Pera aí E olha aí, galera Mano, pera aí Eu coloquei a moto aqui dentro aqui Pera aí que eu vou Vou tentar soltar ela aqui dentro aqui, tá Aí eu quero ver essa zumbizada entrar Pera aí Aqui por dentro também dá, né, galera Como eu quebrei o baú ali Essa bancada vai estar na frente Pera aí Deixa eu tentar colocar ela aqui pelo outro canto, né Que é aqui por fora Quer dizer, aqui por dentro é diferente, né Só que É Vai, vai, vai Acelera isso aí Não tá indo, não, tá Mas deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui Aí Aí Sobe, mano Pera aí, pera aí Agora vai Aí, garoto Tá Beleza Agora desce Isso aí que tá certo Deixa eu tentar descer com ela aqui Tá, beleza Só que a gente vai ficar pro lado de fora, né Se eu conseguir descer Não, não vou conseguir descer, não Tá, cara Tá tentando fazer A invasão, mano Não, não Não, não Não, não Não deu certo, não Tá, cara Não tá descendo aqui na moto, não Deixa eu colocar ela lá pra fora Aí, beleza Deixa eu colocar ela aqui pra fora Aí, deixa eu ver pra onde que ela desce Ela desce pra esse canto Deixa eu ver se eu consigo colocar ela ali dentro Beleza É, não desceu mais nem que a pega Tá, velho Agora eu vou pegar esse pau aqui É, vai vir uma leva de zumbi Tá, galera Deixa eu ver se tem uma coisa aqui pra me proteger Pior que não Vamos lá fazer a eliminação Dessa zumbizada Tá, deixa eu trazer isso pra cá E olha aí, galera Eita, nós Fazendo o wall trick Aí, na invasão Tá, velho Esse é o jeitinho, tá, mano Eu devia ter que estar vindo com as armas aqui, né, mano Mais fortes Aí não tem problema, não A gente dá um jeito ali O cutelo Ele quebrou Agora vamos estar utilizando O pé de cabra ali Que a gente pegou Tá vendo, cara Você aproveita tudo Aí, da invasão A gente quebrou toda a base já também Sendo que a próxima Hora daqui vier Eu já não consigo enfrentar ela não, hein, mano Beleza Então, já deixa o seu likezão Pra fortalecer aí Ó, vamos fazer a eliminação dele aqui agora O Tucura já cantou, ó Ah, moleque Perfeito Então, olha aí Tá, os baús aí, galera É, bem, bem, bem Ruizinho mesmo, né, mano A invasão Tem aqui um pouco de água Vamos pegar essa aqui Invasão bem, bem ruim Não vale o C4 Vou colar pasta aqui, né, ó Por conta desses itens aí Tá Mais pra mostrar pra vocês aí Beleza Esta invasão aí Cara Vamos quebrar isso daqui, ó Cadê? Aproveitar, né Tem nada aqui também, né Vamos ver o que tem nessa Tem nessa bancada aqui também Nada Até Tem nada mesmo Aqui 71, tá Aqui tem um pouco de cenoura, né Cadê? E a última aqui Beleza? Então, tamo junto Foi tudo nessa Um grande abraço E fui Valeu, Cadê? Sucesso Olha, mano Cé, Lucas Tchau Tchau